Música O desnível nessa conhecida ponte que passa sobre o rio Atibaia na avenida Isabelita Vieira no distrito de Sousas é sinal de um desgaste de anos causado pela passagem de veículos no local. O problema foi tema de uma reunião entre o secretário municipal de transportes e a vereadora Débora Palermo, autora de uma indicação enviada à prefeitura de Campinas. No texto, ela pede uma avaliação em caráter imediato. A ponte não tem avaliação técnica há muito tempo, não sei nem quando foi feita essa avaliação dessa ponte. O grande problema é que nós só temos essa ponte em Sousas. Tanto para a entrada como para a saída do distrito é o acesso que nós temos. Então, o que é o meu temor? É que aconteça alguma coisa na infraestrutura ou em alguma situação mais grave com ela e a gente fica sem passagem. E também a questão do fluxo, né, viário? É tudo em cima dessa ponte. Então, nós precisamos em Sousas de uma nova saída, de uma nova ponte, de mais saídas de acesso para o distrito por conta do trânsito que você pode ver está bem grande aqui. E a questão da ponte, né, eu vou passar ao secretário de infraestrutura, meu colega Barreiro, para que ele possa fazer essa análise. Eu venho dizendo há muito tempo que Sousas precisa de uma nova saída e entrada, né, é uma coisa importante aqui para a região. Então, acho que isso que é o necessário nesse momento. Durante a visita do secretário, a vereadora falou sobre outra indicação, na qual solicita a implantação de uma ciclovia de acesso aos distritos de Sousas e de Joaquim Egídio. O trecho teria início no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e iria até o final da rodovia José Bonifácio Coutinho Nogueira, a Estrada das Cabras. A ciclovia, eu fiz o pedido da ciclovia porque Sousas e Joaquim Egídio é rota de ciclistas, porque a região é muito bonita, é muito gostosa para pedalar. Então, nós temos um número enorme de pessoas que vêm todos os dias, mais aos finais de semana, para fazer caminhada, para andar de bicicleta, são muitos. E eles têm que entrar até o distrito, parar aqui ou lá em Joaquim Egídio, atravessar todos os distritos com carro para poder estacionar e andar. A ciclovia saindo lá de cima da altura do Cultura, ali do Santa Helene, ele desafoga também o trânsito, né, porque vai ter um estacionamento lá, onde eles vão poder deixar o carro e vir na ciclovia direto para fazer as caminhadas, o trecho. As duas indicações são apenas uma parte da pauta da vereadora, que tem focado bastante no trânsito da região como ponto de partida para a melhoria da mobilidade urbana. O secretário Vinícius tem sido muito sensível a todas as causas aqui do distrito, tem atendido na medida do possível, fez já essa reforma no trânsito, colocou lá os palitos que resolveu muito a questão do trânsito nos finais de semana. Agora eu pedi também a modificação desse ponto de ônibus ali para frente do posto, o Mingato, para desafogar o trânsito. A iluminação lá em cima do terminal de transferência, que está sem as luzes. Sousas e Joaquim Egídio, existe uma atração turística incrível, né? Uma gastronomia incrível, cada vez mais os ciclistas também têm vindo para essa região. Então eu acho que nós precisamos dar uma atenção especial. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti